Foxiais ou olhos de raposa. Hoje eu vou mostrar para vocês o caso de uma paciente que realizou essa técnica cirúrgica, discutir para vocês como ela é realizada, mas primeiramente precisamos definir o que é Foxiais. Foxiais é um procedimento onde nós tracionamos o cantinho dos olhos e levantamos um pouco a cauda da sobrancelha, além de elevarmos toda essa região lateral aos olhos e na frente da sobrancelha. Eu realizo essa técnica de forma cirúrgica, não apenas com fios, como alguns dentistas e outros colegas fazem. Com fios o resultado dura pouco, dói bastante e às vezes só de dormir e virar para o lado, solta e volta tudo como era antes. Então as mulheres que buscam por essa técnica, referem que sentem que seus rostos se tornarão mais joviais e mais sedutores. Não é uma técnica muito buscada aqui na clínica, mas por eu ser especialista em cirurgia plástica facial, tem se tornado cada vez mais buscada aqui na minha clínica. Vamos dar uma olhada aqui? Então, essa paciente muito bonita me autorizou o uso da imagem. É uma paciente menos de 30 anos de idade. Ela desejava, então, como eu falei para vocês, subir um pouquinho o canto dos olhos, levantar um pouquinho a cauda da sobrancelha e, na verdade, toda essa região puxaram um pouquinho para cima. Ela até simulou com os dedos o que ela desejava. Ela desejava isso daqui. Então, para nós sairmos desse resultado e alcançarmos esse resultado, eu precisei realizar uma incisão dentro do couro cabeludo, sem cicatrizes aparentes, e, através de uma técnica cirúrgica que, pessoalmente, eu explicarei para os meus pacientes, a gente fez o resultado que ela desejava. Conseguimos quase que exatamente entregar para ela o que ela buscava. Desta maneira aqui. Então, veja. Temos os olhos um pouquinho mais puxadinhos, mais amendoados, o canto dos olhos mais levantados, a cauda da sobrancelha mais levantada. Esse é o resultado comparando um lado com o outro. Reparem. Uma visão de meio perfil, o antes e o depois. E comparando uma coisa com a outra. O antes e o depois. Como eu disse previamente, eu não realizo essa técnica com fios. Eu realizo de maneira realmente cirúrgica. Resultados são duradouros e efetivos. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que nem toda cirurgia plástica facial, ela é gigante, ela é enorme, precisa de um centro cirúrgico com anestesia geral. Esta técnica que eu mostrei para vocês pode ser realizada aqui na clínica com anestesia local e sedação. E, se você gostou do procedimento, tem interesse, manda sua mensagem aqui embaixo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.